Quem podeis comparar a Deus? A que figura ele se assemelha? Isaías 40, versículo 18. Você conhece alguém ou algo que possa ser descrito como parecido com Deus? Duvido. Afinal, ele é único. Logo no começo do capítulo 40 de Isaías, o próprio Deus desafia o povo a encontrar alguém que seja semelhante a ele. E na sequência, ele dá um exemplo incrível e maravilhoso. Quantas estrelas há no céu? Na verdade, são incontáveis, mas ele sabe o nome de cada uma delas. Mais que isso, por causa da sua enorme força e do poder, nenhuma jamais faltará. Parece tolice, então, pensar que alguém assim não saberia cuidar também de cada ser humano. Mas o povo de Israel e Judá achava exatamente isso, que Deus se esquecera deles. Você já pensou assim? Deus nem sabe que eu existo, não se interessa por mim, não está nem aí comigo e outras coisas do gênero. Quero desafiá-lo a mudar essa mentalidade e crer que o Senhor cuida de você nos mínimos detalhes, por mais que você não consiga ver isso. Imagino que você já tenha passado por momentos de esgotamento total, como eu também já tive. Mas o Senhor garante que, além de ter todo o poder para cuidar de seus filhos, jamais se cansará disso, nem ficará sem saber o que fazer. Quando nos sentimos fracos e cansados, só precisamos clamar a ele, e ele restaurará as nossas forças. Nessas horas, é extremamente confortante sentir o agir de Deus. Crer nisso quando não há evidências visíveis é fé, e fé agrada a Deus. É isso que significa esperar no Senhor. Sua resposta à confiança de seus filhos é renovar as forças deles. Não há como comparar ninguém a Deus, e muito menos esperar que alguém faça o que ele faz por cada um de nós. O atendimento dele é VIP, valioso, individual e personalizado. Por isso, ele age de um modo com você e de outro modo comigo, mas sempre exatamente como precisamos. Creia no amor do Senhor por você e faça o teste. Vale a pena depender dele e agir sob a orientação dele todos os dias. É certo que Deus não dorme, portanto, confie nele. Amém. Amém.